Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário, vídeo de hoje, resumo da semana rodando em São Paulo. Conclusões finais, né galera? Mas antes disso, peço a você que se inscreva no canal, se não for inscrito, dê logo um like nesse vídeo, porque no final você pode acabar esquecendo, ativa o sininho da notificação, siga o canal também lá no Instagram, que eu faço uma espécie de Big Brother Motora, eu posto todas as corridas, horário que eu inicio, que eu termino o meu dia. Isso aí galera, resumo da semana rodando em São Paulo. Para quem não sabe, a semana passada eu rodei a semana completa em São Paulo, de segunda a domingo, das mesmas formas que eu rodo aqui no Rio de Janeiro, buscando o mesmo valor, que são R$ 400. E eu vou falar para vocês se eu consegui atingir, como foi, mas isso tudo lá na tela do aplicativo. Vamos embora lá na tela, que aqui no canal não tem blá, 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 nem mimimi, nem conversa fiada. Vamos lá para a tela galera. Vamos lá galera. Aí está a semana que eu rodei em São Paulo, que foi do dia 18 de janeiro a 24 de janeiro. Aqui no Rio eu saio focado em fazer R$ 400 todo dia, porque eu estou esse mês na meta de R$ 12 mil. Isso dá uma média de R$ 400 por dia. Vamos lá. Foquei em pegar só corrida longa, como eu faço no Rio de Janeiro. E vamos lá. Na segunda-feira, vocês estão vendo aí, R$ 417,57. Na terça-feira eu fiz R$ 3,65 e R$ 3,65 e R$ 0,93. Na quarta já melhorei um pouco. Olha que interessante, que na segunda-feira eu fui de 6 horas da manhã meia-noite. Fui logo, rodei do pico ao outro de horário, para saber como que funcionava a cidade. Na terça-feira eu comecei, se eu não me engano, 8 e pouca, 9 horas. E fui até meia-noite também. Na terça-feira eu até acreditava que eu ia fazer um valor maior que da segunda, mas eu teve duas corridas de R$ 20 e poucos, que eu levei uma hora e pouca cada corrida, por causa do trânsito. Na quarta-feira eu já melhorei, foi para R$ 438, foi o melhor dia. Na quinta-feira, não rodei, porque foi meu aniversário, eu preferi tirar um dia de folga, porque eu ia encontrar lá com a galera de Sampa, para a gente comer uma pizza, bater um papo. Sexta-feira eu rodei novamente, fiz R$ 375. No sábado eu rodei só meio período. Quem acompanhou a minha semana em São Paulo viu, porque eu tinha o aniversário do meu sobrinho, minha irmã mora em São Paulo, e eu tive que parar, minha esposa e meus filhos foram para São Paulo também, até esse presente momento aqui, da sexta para sábado, eu estava eu e um amigo lá, que eu levei ele para fazer uns exames lá em São Paulo. Eu só rodei meio período no sábado, eu acreditei que eu poderia voltar a rodar depois do aniversário do meu sobrinho, mas não deu, acabei de sair muito tarde de lá. No domingo a mesma coisa, eu só rodei meio período, porque eu tive que vir embora, se eu não me engano foi R$ 3,20, R$ 15,20, eu peguei a última corrida, desliguei o app, voltei para o Rio. Cheguei em casa ontem, era 11 e pouca da noite. Vamos lá, viram aí, agora vamos lá quanto que eu faturei na semana, R$ 2.014,19. Então vamos fazer uma conta aqui, galera. Segunda, terça, quarta, três dias. Sexta, quatro dias. Se a gente juntar metade de sábado e metade de domingo, seriam cinco dias completos, porque quinta eu folguei. Então 2014 dividido por cinco dá uma média de R$ 400,00. Acho que é melhor eu voltar lá para a tela para falar com vocês pessoalmente. Vamos lá, só uma coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, os meus ganhos mensais. Quanto que estão meus ganhos mensais hoje? Está R$ 8.194, para eu alcançar até dia 31 de janeiro a minha meta, que é R$ 12.000, eu tenho que fazer ainda R$ 3.806, eu tenho que fazer isso dentro dessa semana, isso é uma segunda-feira, é a última semana do mês. Tenho que comer as faltas. Só para mostrar aqui, porque tem gente que não acredita, que é a montagem, quanto eu fiz em dezembro? Gosto de mostrar, R$ 18.400, não é para me gabar não, é só para provar, porque eu gosto de provar as coisas que eu falo. Novembro, se eu for mostrando aqui, vai demorar muito tempo. Vamos lá também, está vendo a minha careta lá em cima? R$ 26.000, embaixo minha habilitação vai vencer. Aqui a galera, deixa o cidadão, o pessoal já está me mandando mensagem. Vou voltar a falar tete a tete com você. Então vamos lá, 2014, dividido por 5 dias, que foram 4 dias e a metade de sábado e a metade de domingo, que dá mais um dia. 5 dias dividido por 2014, dá R$ 400,00 em média. É a mesma média que eu faço no Rio de Janeiro. Então, o que eu conclui? Dá para fazer os mesmos valores em São Paulo que eu faço no Rio? Com certeza dá, eu provei isso aí. Eu peguei corridas para lugares, eu cheguei em São Paulo totalmente cego, galera. Peguei corrida que eu não faria mais rodando essa semana. Peguei corrida de 20 e poucos quilômetros, que eu olhei assim, caramba, uma hora e 20 uma corrida que demorou a fazer num valor desse. Não faria. Teve alguns lugares que eu peguei, corrida, que eu já até gravei, que chegava lá, não tocava uma corrida para voltar e nenhuma outra corrida para outra direção boa. Também já excluiria esses lugares para pegar corrida. Tem tirão em São Paulo? Tem mais do que no Rio. Com certeza tem mais. Só que no Rio é mais rápido de fazer. Em São Paulo é mais lento. Então tem que filtrar muito. Eu, a minha taxa de desempenho está baixíssima. Não sei nem se eu vou ser bloqueado ao longo do dia. Porque às vezes esse bloqueio ocorre 8, 9 da manhã. Agora são 7 horas da manhã que eu estou gravando esse vídeo. Estou gravando, ainda não me bloquearam. Não sei se eu vou ser bloqueado. Porque a taxa mais ou menos ficou congelada em 28% por dois dias. Eu pegava a corrida, fazia e a taxa não subia. Às vezes acontece isso no aplicativo. E às vezes acontece de congelar com a taxa alta e no outro dia a taxa está baixa. Porque ficou congelado ali. Isso é um delay que existe, que eu já reparei, de não atualizar rápido. Então é isso, galera. Dá para se fazer. Eu mantive a mesma média de 400 reais. Se multiplicar por 30 dias, daria 12 mil reais. Ainda folguei uma semana. Uma semana não. Um dia. Eu gostaria de ter rodado direto, sem folgar, sem ter tido compromissos. Mas eu tive esses compromissos. Eu vou a São Paulo pelo menos uma vez por ano. Ano passado eu não fui a São Paulo. E aconteceu essas coisas que eu cheguei lá. Ainda tive que me desdobrar. Entre encontrar os inscritos. Ir lá no aniversário. E também no domingo eu ainda tive que voltar mais cedo. Senão eu ia... Esquece eu rodar hoje segunda-feira aqui no Rio. Se eu ficasse até lá. Até de noite. E meu amigo tinha que ir com compromisso hoje de manhã. Por isso que eu também tive que voltar ontem mais cedo. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou fazer alguns vídeos durante a semana. Das diferenças principais entre rodar lá e aqui. Esse aqui é só o resumo da semana como foi. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Está gostando do canal? Se inscreva. Gostou desse vídeo? Dá um like. Não quer perder nenhum vídeo? Ativa o sininho da notificação assim que se inscrever. Isso aí. Tamo junto e... Vambora rodar, galera! Tchau.